a gente menina a gente vai gravar hoje hoje a a eu vou ter que abaixar porque hoje eu grito vai falar que eu grito agora e não grito nada fato de respeito fala galera aí a gente vai de baixo mano tá bom vai vai aparecer Voltei Fala brotherzada do mal como é que vocês estão brother eu tô muito animado pra esse vídeo Para eu também faz tempo hoje o só tem sotaque do sul né consegue fazer outro sotaque menino a gente vai gravar hoje hoje é o sotaque é triste difícil é é difícil Lão de porto isso cara é bem complicado mesmo brother só sei fazer o resto Jean você tem facebook tenho mas não uso muito mas tenho nem eu pois é então seja bem-vindo a mais um hoje o ser humano na internet onde valíamos as publicações mais bizarras estranhas e constrangedoras dos animais plantas e seres humanos deste planeta E aí você vai explicar o que a gente vai fazer vou explicar a gente vai ver o que que é mesmo a que já até eu sei E olha que eu só vi a tela publicações do facebook sim mas Pera porque o facebook acabou tava tentando lembrar tá tentando lembrar o nome do twitter inclusive porque o facebook acabou apenas o melhor twitter da rede do site dá isso mas apesar do facebook ter acabado eu sei que tem pérolas memoráveis e nanarráveis dentro dessa maravilhosa plataforma são essas que a gente vai avaliar hoje exatamente Estão preparados chat ok vamos lá ovelhas voadoras a página amei esse menino descobriu que a realidade é dura e o chão também menino de quatro anos quebra o braço tentando imitar o personagem fortnite nada de bom sai desse jogo a não ser patrocínio com epic games que a gente fez ano passado muito obrigada Foi demais também fiz Obrigado epic games foi legal mesmo Ei isso não funciona menino não tem cara de fake news isso aqui não sei tem muita cara de fake news é porque com esse site ninguém confia num site chamado ovelhasvoadoras.com.br é difícil acreditar num site desse entendeu vocês não estão ajudando a gente realmente próxima pode ler genha em um relacionamento sério ai adoro todo mundo que divulga relacionamento sério no facebook era um evento né era e aí todo mundo parava pra curtir Começou a namorar tem que colocar no facebook tem que marcar com quem e eu lembro que dava briga até nos relacionamentos Ué você não vai colocar relacionamento sério que palhaçada é essa no facebook era louco aí o andré falou assim Ué a gente não ia sair sábado meu deus eu tinha esquecido vou terminar com ele peraí fake 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 Ah não as pessoas acham que meu canal é bagunça Tão achando que é zona mesmo Tô muito chateado Marcos o sonho da padaria o sonho de toda sogra É Ai meu deus Por que que ele colocou um fucking burro nos comentários É porque ninguém comentou E ele se sentiu mal e foi comentar tipo assim Eu vou parecer que eu to mesmo me zoando porque ninguém Ninguém se importou com isso Não um monte de gente se importou na verdade 34 pessoas é verdade Mas é que o dele foi o primeiro eu acho que ele motivou as pessoas a comentarem Mas cê sabe que eu me amarro no noia né Eu me amarro no noia mas esse ai eu não gostei muito É o próximo amigo Eduarda Área 51 É o evento Que grupo é esse gente É o evento Eu acho que é sei lá Vamos montar uma mulher Eu dou os peitos Eu dou a bunda Eu sou o David Não pera como que apaga isso gente Oh knows Oh knows Vão achar que ele é gay Gente Falou que vai dar bunda na área 51 Meu deus do céu Desculpa Põe essa merda no silencioso Ei desculpa meu celular não tem culpa É minha tia Doralice 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 é o nome da minha tia Dorinha Doralice tudo junto Por que Jean, Luca, Doralice, Sinclair, Lor, Annie Bianor é o nome do meu avô Bianor É A minha família gosta de inovar Deixa em paz Tá Anderson Eu Eu não sei se a gente pode rir disso Mas eu achei bom Foi incrível essa publicação Vou pra próxima Uhum Chamei a novinha pra vir aqui acasalar Veio aqui em casa e me esculachou Me chamando de criança As ideias dela Cá 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 Só porque o pai tá com o pôster do Miranha A Bruaca A Bruaca Não me deu a chica não Cá 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 L L L L L L L L Raguei 43 de Uber pra ela vir e foi embora a pé pra parar de ser trouxa, respeitar o deus da Marvel Ok Gente Se alguém entrar na minha casa e reclamar do quadro do Homem-Aranha que eu tenho nesse corredor aqui Eu tenho do Homem-Aranha desse corredor? Eu não lembro se eu tenho do Homem-Aranha desse corredor Não, tem do Zelda Do Zelda? Desculpa, do Link da Zelda Você entendeu o que eu ia dizer Vai embora a pé mesmo Realidade Sem eu pagar o Uber de antes, porque eu não sou trouxa, não faço isso não Quer vir aqui e paga o teu Uber, caralho Pô Mas é que assim, foi tanta informação desnecessária no post do Facebook Você me achou que era um blog, isso? Eu achei super necessário Não, foi completamente desnecessário Super necessário Ah, 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 ah Respeita o Miranha Miranha, meu Deus Não é o teu herói favorito também? É, mas Miranha não é Miranha O post é do Miranha O post é do Miranha Do Homem-Aranha É o Miranha Não, Miranha não Miranha Tá achando o que? Que agora vai inventar os nomes das coisas? Não, ele tem que respeitar Respeita o nome do Homem-Aranha É o nome original É o nome brasileiro Não, não é O Homem-Aranha é brasileiro Em inglês é Spider-Man Spider-Man Gostou do meu sotaque? Gostei sim, tá estourando ali Ai, que incrível Estourei mesmo Pode ler, Jean Fume o narguilho sozinho Mas não solitário Estou com meus pensamentos Que se misturam com a fumaça Então relaxo depois de um dia estressante Boa noite A gente escreveu assim no Fotolog Sim Por que ele tá com o extintor de incêndio? Meu Deus, ele tá fumando o extintor de incêndio Meu Deus, ele está fumando o extintor de incêndio Isso é muito perigoso Fake Não sei, amigo Óbvio que é fake Amigo, não consigo definir se isso é fake Tu não consegue inalar, não é nem fumaça isso Ah, não é? Claro que não É fake Não entendi É que eu não entendo o direito de extintor de incêndio Eu não fui pós-graduado em apagar fogo, tá? Isso é uma coisa que ninguém me ensinou ainda Sério? Eu tenho um vídeo sobre isso Sobre apagar fogo? Uhum No cu Aquele Eu genuinamente tenho um vídeo Com um profissional ensinando como é que se faz coisa boa Ah, entendi Ele era gato? Era Bem alto Atenção Atenção A NASA afirmou hoje Que hoje, dia 25 de agosto de 2019 Uma boa parte da Terra ficará escura A partir das 18 horas Esse evento chama-se noite Cara, que pessoa maravilhosa Incrível Achei ok Eu não sei como é que a NASA ainda não te contratou Achei ok Minha prof que me ensinou a ler e escrever Saudades 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 S2 Ah, agora que eu entendi Que me ensinou a ler e a escrever Saudades com L Porque engraçado é Será que ela foi demitida? Espero que sim Ensinou bem mal as pessoas, né? Coitada da menina Ai Ou ela que não aprendeu direito também Ai, eu tô culpando a professora É E ela tem claramente a cara de pessoa que ficou conversando na aula Olha aquela pessoa que fica Ai amiga, traça meu cabelo Não tem essa cara? Não tem cara de que faz isso Ah, é um mini leão Vente-se este leão Às vezes late porque é bilíngue Ai, que lindo É um show show, amigo Eu sei até a raça É um ciclo sem fim Que nos guiará Por que? O que eu tô cantando? Aham, troca de lado Pra ensurdecer esse ouvido Que esse outro já era Eu sou tão engraçado Falando sobre surdez Enquanto o Jean fala Ele deixa todo mundo surdo Ele fala muito otimismo Que engraçado, cara Ele fala gritando Ah, o que que é? Pera que eu tô brincando Não, não é possível Porque eu tô com duas cabeças O vídeo nem começou Não é possível Ainda tem muito vídeo pra acontecer Sua cabeça vai explodir Então até o final desse vídeo A gente não tá nem no quinto Ai Vamos Vamos Coca-Cola semi nova Cinco reais Só tomei um gole Tomou mais que um gole Claramente foi mais que um gole Isso aqui é Três É mais É exatamente Foi uns Três 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 Caramba Caramba, né Caramba, né Aham Cara, é incrível O bar, o chimarrão tem que se colocar Não sei fazer, amigo O chimas O chimas Aham Nesse churrasco maravilhoso do bom Ah, com raiva porque eu peidei na mão E dei pra ela cheirar Ai, gente Eu faço isso Sim Com o Jean Sim Mas ainda não consegui Eu não consegui fazer ainda Para de mentir, meu pente Inclusive foi assim que eu entrei em coma pela primeira vez Caralho, meu pente O que aconteceu com a minha barba? Ela tá muito lisa, amigo É a progressiva da barba Que orgulho da minha gatinha Primeiro enquadro que toma E nem chorou Tá ficando mocinha já A criança tomou um enquadro da polícia com ele Meu Deus, que horror Que coisa horrível isso Que tipo de coisa você tá mostrando pras crianças? Eu me senti mal Pare agora Pare agora Eu também me senti mal Mas enquanto a gente vai... A gente fez pare agora com o sotaque nordestino Pare agora Pare agora, gente, menino Cadê o respeito com as crianças? Em um relacionamento sério com o Ian Nossa, você e o Ian São tão parecidos Realmente foram feitos um pro outro Genial Genial Eu vou fazer isso, gente Que eu vou morrer sozinho Ei, o que eu já falei sobre a energia das coisas? Ai, não começa Ei, positividade Não começa, não começa O Lucas vai namorar esse ano? Não Não tem uma resposta Tem que jogar pro ar mesmo É o universo que vai responder isso Não é a gente Triste E joinha A Jéssica Achei engraçado Que ótimo momento pra postar uma foto da sua bunda Tipo assim Achei isso bem engraçado E ela tá super séria Olha como ela achou isso engraçado Mas você não conhece o fenômeno Vixe Cacá? É isso que é o fenômeno Vixe Cacá? Mais ou menos isso Tipo, acontece uma desgraça e você mostra a bunda Tipo, a Nana Gouveia no Tufão Exatamente, a Nana Gouveia no Tufão Exatamente isso Ai, meu Deus Exatamente essa vibe Então foi a Nana Gouveia que inventou o Vixe Cacá Praticamente Estamos indo para a última publicação Lembrando, se, se, se Não esqueçam do joinha, de se inscrever Fazer parte da turma De olhar o canal do Jean aí, etc Olhar não, se inscrever Olhar Passar os olhos, não Passar os olhos primeiro E depois decide se você quer Não, você quer Você quer sim Eu sei que você quer Porque eu quero e você quer Tá tudo bem? Entendi Meu Deus O comentário é o melhor Júnior, herói Sacrificou-se para que soltasse 17 reféns Tua memória será honrada, soldado Ai, meu Deus Nossa, cara Cara, se isso aqui for real Eu preciso ver se é real Quanto isso é, amigo Peraí Se bem que é Chalé Notícias É outro nome bem bosta do site A notícia falsa que se espalhou nas redes Ah, então é falsa Mas eu vou acreditar que é verdade Tava mais legal quando a gente achava que era verdade É Uhum Tchau